Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui estou para falar sobre o Cadu, céu, céu. Não sei se vocês já viram, gente, esse símbolo em algum lugar ou em alguns lugares, né? Porque se você parar, para observar o seu redor, você verá muitos, tá? E então, gente, falar sobre, no sentido de que, né? Como vocês viram aí na imagem anterior, né? As asas, o que significa, né? As asas do indicado, céu. Diligência, investigação, pesquisa, aplicação, zelo. O elmo, né? Elmo, que é uma certa armadura. Pensamento elevado. Pensamento elevado é uma grande armadura, um grande escudo, né, gente? O bastão, poder, serpentes, sabedoria. E, gente, inclusive, até eu gostaria de indicar um livro para vocês, se vocês tiverem curiosidade. É um livro muito, muito, muito legal, muito sábio, né? Que é o livro O Cavaleiro de Armadura, tá? Super indico a leitura do Robert Fisher. E, inclusive, até eu gostaria de falar uma frase aqui, me veio do nada, uma coisa bem, sabe, assim, bem aleatória. Você vai para o bar para esquecer ou para ser esquecido? É, gente, é que, na verdade, eu lembrei que eu assisti um filme recente e eu achei bem chocante essa frase, que eu não tô lembrando no momento o filme, tá? Mas, e foi recente. Sabe aquele filme da Dory? Meu Deus, tá ocupante. Mas é isso, gente. Procurando mesmo, né? Mas é isso. Espero que estejam todos bem, tá certo? E leiam, gente, é muito interessante esse livro. O Cavaleiro Preso na Armadura, né? E os conhecimentos aí sobre o Caduceu, Caduceu. Ele te dá asas. A gente, desculpa. Mas é isso. Tá certo? Espero que estejam todos bem, tá? Fiquem todos com Deus, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E sejam sempre curiosos, tá? Espero que vocês estejam cada vez mais descobrindo coisas novas, coisas boas, coisas maravilhosas e com pensamentos super elevados, tá? Elevem seus pensamentos para Deus, em Deus, né? Que Ele retribuirá, tá? E é isso, gente. Um abraço a todos, tá? E se vocês ainda não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam, tá certo? Curtam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, tá? Ficam muito felizes. E é isso, gente. Acompanhem também o Telegram, tá? Mensagens diárias. Também tem o Instagram, o endereço do Instagram aí, gente. Todos os links estão na descrição do vídeo, tá certo? E eu amo todos vocês. De todo o meu coração, tá?